Há pouco mais de uma semana, o Jornal Cidade cobriu a inauguração de uma cafeteria que pertence a uma grande rede de franquias. Na oportunidade, o vice-prefeito Leonardo Vinha Seassi, então prefeito em exercício, prestigiou o evento. E hoje foi a vez do prefeito Verde Lúcio Melo visitar a empresa para conhecer um novo empreendimento, além de degustar as delícias proporcionadas por um bom café. O prefeito Verde visitou o escritório recém-instalado aqui na cidade de uma das maiores redes de cafeterias do país. O prédio congrega os setores administrativo, de marketing e até uma cafeteria. Varginha oferece estrutura de logística, é uma cidade que oferece uma logística incrível. É cercada por universidades de alto nível, então a gente consegue mão de obra qualificada. E para o nosso setor, a gente precisa de mão de obra qualificada. A gente está com lojas no Brasil inteiro, precisa entender a economia de cada região, precisa entender o desenvolvimento de cada região. Então a gente atrai esses talentos vindo das universidades de Varginha, pessoas também que já vêm de outras indústrias da cidade, que já têm experiência profissional também. Então a união de mão de obra e logística é um dos principais atributos que fez com que a gente viesse para cá. Você ia nos lugares e você só tinha aquele café tradicional. E era a nossa intenção fazer, a gente falava antes popularização, depois nós mudamos o termo para democratização do café especial. Que era levar esse produto para que todas as classes, todas as pessoas tivessem o acesso, mas que principalmente a gente conseguisse chegar na ponta a um preço também acessível. A geração de emprego aqui, mais de 40 funcionários, um faturamento que vai contribuir com o desenvolvimento do município. Enfim, o projeto deles é um projeto ousado, um projeto de expansão para o Brasil inteiro, não é só para a nossa região. E eu fico muito feliz porque vem de encontro com aquilo que nós queremos, fazer um desenvolvimento sustentável e promover a geração de emprego e renda, que é o mais importante para o nosso povo. Está dentro de um programa de retomada econômica do município, programa de investimento e atração de novos investimentos. E receber uma empresa deste quilate, a Universal Franchise, que tem algumas marcas e também são proprietários da maior rede de franquias, de cafeterias do Brasil, para nós é motivo de muita alegria. Não só pela geração de empregos, pela tecnologia investida, mas o que a empresa representa. Além de trabalhar com cafés especiais, hoje a rede de cafeterias possui 560 lojas espalhadas pelo Brasil e oferece também mais de 150 produtos tipicamente mineiros. A proposta é levar um pedacinho de Minas para todo o território nacional. Ao entrar na loja, se identificam e lembram de uma experiência no interior, do convívio com a avó, do convívio com o vô, daquelas receitas mais tradicionais que lembram a infância. Então a marca une todas essas características. O café é uma das bebidas principais da marca. A gente está aqui no verso dos cafés especiais e a gente só trabalha com cafés especiais. Porém, é muito importante a cozinha mais afetiva, a comida mais afetiva, que traga esses traços da emoção, essas lembranças. E a gente tem investido muito na marca para que a marca gere memórias. Atualmente, a rede conta com 2 mil colaboradores e prepara a voo para uma proposta ousada até 2025. Nós temos uma missão de gerar 20 mil empregos até 2025. Hoje, dentro do nosso ecossistema, já são mais de 2.500 empregos gerados. E essa é a missão principal minha, como senhor, do meu sócio, do Eduardo. Nós, os sócios da empresa, é o objetivo principal da marca. E qualificar mão de obra é essencial. E o projeto prevê também o oferecimento de cursos voltados para a cafeteria, no caso, o barista. O Raul é o responsável por esse trabalho. Raul, como que vai acontecer? É como se montasse mesmo um instituto para formar baristas? Exatamente. Conhecimento nunca é demais. E quando se trata de café de especialidade, eu falo que é um negócio muito novo. É um produto novo porque, por muito tempo, a gente mandou para fora o que a gente tinha de melhor. E hoje, a gente faz questão de segurar aqui. E dentro das cafeterias, cada vez mais, a ideia não é vender produto. Porque ninguém se conecta com marca ou com produto. As pessoas se conectam com pessoas. Então, pessoas muito bem formadas é o nosso intuito. Disseminar conhecimento para todo lado. Nós já temos aí uma novidade, que vai ser até o final do ano a inauguração do Centro de Excelência do Café. E nesse Centro de Excelência, que a obra já está praticamente pronta, é recurso federal, o Estado vai estar comandando isso aí. Lá, basicamente, nós vamos ter ali, por ano, em torno de 600 pessoas fazendo ali esse curso de qualificação, especificamente para a cafeicultura. Desde a produção até a ponta do consumidor.